Bom, Dé, por que os jovens brasileiros são menos felizes do que os jovens de outros países? Olha, primeiro a gente tem que ver essa comparação, mas provavelmente se alguém fizer pesquisa com jovens finlandeses, suecos, talvez, do ponto de vista dinamarqueses, ou que tenham uma vida social mais segura, talvez apareça. Eu não tenho certeza, tá? Mas, assim, no caso dessa geração, por exemplo, essa senhora engraçada de 60 anos que apareceu, a cozinheira, muito provavelmente a filha dela, imaginar que ela viesse a ser uma cozinheira já não é uma coisa que ela quer, a filha. Estou imaginando, estou chutando, né? Mas talvez, se ela quiser ser cozinheira, ela vai provavelmente sonhar em ser uma grande chefe. Então, ela deve estar vendo nas redes sociais, imaginando aqui uma personagem, né? Ela deve estar vendo nas redes sociais tudo que tem a ver com a possibilidade de curso, onde que são os melhores lugares para aprender, o que que... Aí ela começa com as metas. Na idade tal, ela tem que ter atingido tal condição, tem que estar parecida com uma outra chefe ou um chefe de não sei, que já está nesse lugar e que está nas redes sociais. Então, a vida hoje, me parece, justamente pelas opções, eu escuto isso deles, da geração Z, agora que é a graduação, e eu sempre digo, eles têm que passar da moda para deixarem eles em paz, meu. Porque há muita pesquisa, muita gente escrevendo e falando deles, tem que passar a bola. Já torturaram os milênios, lembra? Quando se torturava os milênios? Agora é a geração Z, daqui a pouco vem outra e toma um lugar. Pensa com a geração, é a invenção da publicidade americana, então tem que ser desse jeito. Mas eu tenho a impressão que tem uma gama de opções, sabe? E eles se colocam muitos objetivos, desde cedo, querem chegar a patamares muito rápidos. E, no final, ela fala que ele perde o foco, eles perdem o foco, porque eles têm medo de estar focando numa coisa e perder uma opção do lado de cá. Então, eu acho que vai por aí essa infelicidade toda. Além de todos os problemas, muitos são medicados, muita informação, diagnóstico, isso falando em termos de alunos de faculdade mesmo. Nos últimos 10 anos, esse quadro tem se acirrado. E a economia também entrou na lista de angústia desses jovens. E o que é aquela busca pelo emprego, não consegue emprego, não consegue ser bem remunerado, isso é algo que realmente eles devem se preocupar no Brasil. Eu acho que se soma um pouco a essa dimensão que o Pondé apontou das redes sociais, essa hiper-exposição, essa questão da comparação permanente, ele está com a sensação de estar sendo julgado o tempo todo e tal, ranqueado e tal. Mas acho que tem essa questão também estrutural, ou seja, o cara também vive, a maior parte da população vive mal, vive insegurança do ponto de vista físico, da sua casa, na rua, tem uma enorme insegurança com relação ao seu futuro profissional de renda. Diploma não garante emprego mais. Família instável, ou seja, o cara soma talvez essas duas angústias num momento difícil. Para o jovem do Brasil hoje olhar para frente na economia e falar, cara, eu vou investir aqui porque em 20 anos eu vou estar aqui, ele não tem essa confiança, a economia não está mostrando isso e acho que essa talvez dupla frustração aí do mundo mais virtual e do mundo real deve pesar de fato aí, a pesquisa deve estar tocando em questões realmente bem preocupantes.